Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Vai, vai, se sim, já não Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba cá quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô, coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Vai, vai, se sim, já não Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba cá quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô, coração Alô, coração Alô, coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Vestir de novo meu casaco marrom Vestir de novo meu casaco marrom